4 minutos, agora você vai ficar com os destaques do dia, com a repórter Samanta Correia que está de volta. Bom dia Júnior, bom dia a todos que assistem o Primeiro Clique. Eu já estava com saudade de apresentar os destaques do dia e hoje vocês ficarão sabendo algumas notícias da nossa região. A gente começa falando do município de Tijucas, onde um grupo, o grupo SOS Praia de Tijucas, está promovendo mais um mutirão para a limpeza da praia. A gente tem imagens da praia que o grupo mandou pra gente, olha só que bonita a Praia de Tijucas. Desta vez o evento acontece no próximo sábado e a concentração será a partir das 7 horas. O ponto de encontro é na rua Henrique Boiteux, no bairro Praça. Os voluntários devem estar levando inchada, rastelo, sacos de lixo, carrinho de mão, luvas e também, se tiver um sol, é bom levar o filtro solar e água. Os organizadores continuam unidos e mantêm a esperança de ter uma praia limpa, né? Eles afirmam a importância da participação da comunidade para a revitalização do local. Para mais informações também pode estar acessando o Facebook do grupo SOS Praia de Tijucas. Então está toda a comunidade convidada. Amanhã, sábado, a partir das 7 horas da manhã, estará sendo realizado mais um mutirão para a limpeza da Praia de Tijucas. Agora a gente vai falar do município de Canelinha, onde uma operação de prensagem compactou 130 veículos. A gente tem as imagens aí divulgadas pela Prefeitura Municipal, que mostram a realização desta operação na manhã de quinta-feira. A ação, ela prensou 130 veículos. O objetivo é dar uma destinação ecologicamente correta aos veículos que estão há décadas ali no pátio da Delegacia Civil, causando problemas de saúde pública e também ao meio ambiente. Os veículos compactados eram carros e motos que estavam vinculados a processos judiciais e foram liberados por juízes das comarcas de Florianópolis. Segundo a assessora de Comissão Estadual de Leilão, o destino final destes veículos prensados vai ser para o Rio Grande do Sul, onde eles vão ser derretidos e reciclados. Então, em Canelinha, houve essa operação onde 130 veículos, carros e motos acabaram sendo prensados, compactados. Agora a gente fala do município de São João Batista, onde a Secretaria de Saúde acabou recebendo novos medicamentos. Então, atenção à população de São João Batista, que estava aguardando por medicamentos, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, recebeu novos medicamentos. De acordo com o secretário, esta semana chegaram os medicamentos que estavam faltando e a farmácia está 95% abastecida. Ele justificou a demora neste processo, afirmando que os medicamentos são adquiridos por meio de licitação e alguns fornecedores demoram para retornar até a Prefeitura para assinar o contrato, né? Depois da aprovação da licitação. Outra ação da Secretaria de Saúde foi a aquisição de mais uma geladeira de vacinas. A gente tem a foto da geladeira, coloca para mim, produção. Essa geladeira de vacinas foi adquirida, então, pela Secretaria de Saúde e será instalada no posto do bairro Jardim São Paulo. As vacinas devem começar a ser oferecidas a partir do dia 15 de maio. Então, a população do Jardim São Paulo vai contar com mais esta melhoria na Secretaria de Saúde. Até o momento, estes são os destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos! Legenda Adriana Zanotto